Deixa eu começar na mate e olha para a roça. Mate, mate, opa! Aê! Olá pessoal, mais uma entrevista com a Marisa e o Cleiton, que a Marisa é mãe de santo e o Cleiton é um médium. Nós vamos conversar naquelas entrevistas do momento, da mensagem, que cada paranormal, dentro das suas ferramentas, dentro de como conduz, vai nos deixar para vocês as mensagens, porque esse momento é um momento muito difícil e nós buscamos pessoas paranormais com sua história de índolo, intenção e proposta boa. A Marisa eu conheço há muitos anos, você também eu conheço há muitos anos, obrigada por vocês aceitarem a nossa entrevista e dar a mensagem dentro de que vocês vivenciam a sensibilidade. A Marisa, eu vou começar um pouquinho, a Marisa é neta do lobisomem. Do conhecido lobisomem. Do conhecido lobisomem. Ela quando era adolescente, quando o vô estava para morrer, me corrija se não estiver falando tudo como é preciso. Ela era adolescente e ela foi ver o vô na UTI e ela viu uma energia saindo do vô e indo para ela. Quer dizer, a genética, a genética do vô foi para a direção e ela, com o tempo, depois de muito adolescente brigando consigo mesmo, né Marisa? Eu já tinha 17 anos, né? Hoje eu vou fazer 48 e assim, foi em poucos dias eu fiquei sabendo que eu sou uma pessoa, que eu tenho amizade com ela até hoje. Ela falou, ó, você tem um vô, que é para o normal e ele vai passar a herança para você. Eu falei, como, eu nem sabia o que é, ela tinha apenas 17 anos. Ela falou, você vai ter que ir no hospital para perdoar ele. E foi tão engraçado que ele pediu a mesma coisa para a minha mãe. Então, eu saí da casa dessa amiga. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, foi muita coincidência. Minha mãe falou, filha, o pai está muito ruim e ele quer ver você. Eu falei, como, mãe? Ela falou, não, vai até lá que ele precisa ver você. Aí eu vi, na verdade, eu vi duas vezes. Aí ele ficou olhando, pegou na minha mão. Eu fiquei assustada, sem entender nada. A primeira vez, vi ele no horário da visita. E a segunda vez, ele já estava isolado. Já estava nas ruas, porque ele faleceu, inclusive, naquele dia de madrugada. Eu fui num domingo, era umas 7 horas da noite. Quando eu cheguei, ele já estava isolado num vidro. Eu coloquei a mão e eu falei as palavras que ela pediu para falar, né, a entidade, a pessoa. Aí quando eu coloquei a mão assim, eu vi saindo dele. É genética, a gente chama isso herança genética. Passou, como as benzedeiras recebem, muitas pessoas. Aí, eu digo, tem um posicionamento. Isso, a gente não busca, não faz cursinho. A gente vivencia. O cursinho é para dar conhecimento, para ter grupos. Isso vocês já têm naturalmente, né? E tu, meu amado, conta a tua história. Eu comecei, mais ou menos, quando eu tinha uns 10, 12 anos, quando minha avó faleceu. Aí, no dia que minha avó faleceu, eu não consegui ficar muito no velório, nem nada, mas eu não chorava. Eu estava amargurado por dentro, mas não chorava. Aí, no dia seguinte, meu avô foi enterrar a dentadura da minha avó. E eu conheci o barulho do carro do meu avô de longe. Aí, eu peguei, eu sutei o barulho do carro e falei, vai, eu vou ver o que é, né? Vou ver que era ele. Na brincadeira de criança, vou lá encontrar com ele. Aí, fui até a esquina e eu vi minha avó me acompanhando, vindo até mim. Aí, ficou conversando comigo um tempo, mas o carro do meu avô não vinha. Aí, depois, o carro do meu avô veio como se fosse uma nuvem, assim, até chegar perto de mim. E ali, foi a primeira vez que eu tive contato com a linha espiritual. Cresci numa família católica, meu avô super católico até hoje. E, a partir dali, começou as minhas curiosidades espirituais. Falei, o que está acontecendo? O que eu vi? Eu não sou doido, né? Como que eu posso ver minha avó ficar conversando com ela? Fiquei, aí, mais ou menos, uns dois meses vendo e conversando com minha avó. Minha avó contando coisa que aconteceu, pedindo para acalmar os filhos, ajudar. Não ficar chamando muito ela, porque ela tinha que tentar seguir o discernimento e o acompanhamento dela. Isso ela me falou. Aí, nisso, eu comecei a ler muitas coisas sobre espiritismo. Aí, mais ou menos, com uns 14 anos, foi a primeira vez que eu senti uma incorporação. Eu não entendi o que era. Aí, eu saía para o meio do mato para ninguém me ver e ninguém ver o que estava acontecendo comigo. E, nisso, eu ficava parado no mato. Até passar, eu senti que não tinha nada de mais e depois eu voltava. Isso aí, mais ou menos, com uns 14, até uns 16 anos, eu fazia isso daí. Aí, chegando aí, às 17, 18, uma mulher veio conversar comigo. Que hoje, até onde eu frequento, até ela é mãe de onde eu frequento. E ela contou coisas que aconteciam comigo e coisas que só eu sabia. E aí, foi onde ela me levou, primeiramente, no Centro Espírita. Fiz o curso de passe. Fiquei um tempo no Centro Espírita com ela, mas ela falou, seu lugar acho que não é aqui. Tem um lugar que você vai ter mais energia ainda. Aí, até que ela me levou num terreiro. Aqui na cidade de Joanópolis mesmo. A hora que começou a gira do terreiro, eu fiquei, assim, apreensivo. E eu senti que tinha alguma coisa acontecendo comigo, mas eu segurava. Eu falava, quem manda no meu corpo sou eu. E eu passando mal, passando mal. Aí, veio umas entidades conversar comigo, olhava no meu olho e falava, você tá bem? Eu falava, tô. Mas não tava bem. Até a hora que, aí, eles desenharam um barco no chão. Lembro certinho o desenho, o formato do barco com areia, né? Fizeram com o pé, na areia. E aí, chamaram a linha dos marinheiros. Onde o marinheiro dessa senhora veio falar, puxou a mão. E ali foi a primeira vez que eu tive contato com a incorporação. E tô aí, há uns 15 anos nessa linha. É isso, não é, não é assim, ah, do nada, agora eu vou fazer um cursinho, eu sou médio. Não, a história, vocês notam que ela vem de criança, né? Vem, é uma história, não é? E também não é porque é alguém que diz que tu é médio. Todos nós somos paranormais. Nós não temos que desenvolver algo que não é forte. Nós temos que conhecer pra depois absorver. Eu não sei se a Marisa lembra, mas eu tinha um amigo imaginário quando era pequeno, que eu lembro. Que eu relaciono com a entidade de erê hoje, uma das minhas até. E eu tinha. Ficava o tempo todo brincando e conversando com ele. Ele falava, não vai em tal lugar, cuidado com essa pessoa. Ih, que bonito. Já vem, então realmente já vem. Já vem? Isso é diverso. É diverso, é genético, né? Muito hoje, eu presenciei, infelizmente, é uma vergonha pra parte espiritual isso, porque os médios querem uma incorporação pra ontem, eu vou incorporar hoje, daqui dois, três meses já tá dando um atendimento sem preparo algum. Às vezes é até um inconsciente, não é nem um médio. É, já sabe de tudo, pega, vai lá, puxa na internet, a internet vai dar trilhões de coisas, mas você tem que ter a prática ali, é uma caminhada. E saber pra quem essa prática é direcionada. E todo dia a gente já vai aprendendo cada vez mais com eles, entendeu? Eles vão nos ensinando. Isso mesmo. A minha caminhada tá aí há 30 anos e eu ainda tô aprendendo. Não tenha dúvida, eu tô há 68 anos e eu tô com uma surpresa, mas tu me disse uma coisa que eu sempre percebo, mas como a gente é sozinha, pode levar, que tu diz que tu percebe quando as pessoas estão incorporadas ou estão fingindo isso. Eu já vi muito isso e eu achei muito interessante esse teu processo. Eu era muito curioso nessas coisas porque eu ficava pensando comigo, eu falava, será que tá acontecendo comigo mesmo? Será que não sou eu que vou dar atendimento? O que que vai acontecer? Eu passava essas coisas na minha cabeça e eu ficava muito do lado dessa senhorinha. E assim, o que tava acontecendo, que eu tava vendo na minha cabeça a pessoa incorporada, ela chegava e falava a mesma coisa. Nossa, você viu o cigano do cara que é daquele tamanho? E justamente o que eu tinha visto. Então aí foram confirmando as coisas, falavam, nossa, não é coisa da minha cabeça, realmente eu tô vendo eles. Sim, mas quando tu vê um médium fazendo, ou inconscientemente se passando por um espírito, também você consegue... Eu também consigo perceber. Principalmente como eu já peguei, já vi médiums que usam da sua espiritualidade pra tentar corrigir as coisas em casa. Que nem eu tenho um conhecido que aconteceu comigo uma vez, ele tava incorporando e ele tava catracando a mulher dele, só que na verdade não era a entidade, era ele. Porque você via as coisas que falam, uma entidade não vai falar aquilo. Usa, manipula, porque na verdade a entidade, ela não vem em terra, se eu tenho um problema com meu marido pessoal, ela não vai entrar no meio, não tem como, o problema é eu e meu marido. Então não pode, não tem, porque se ficar assim as pessoas vão manipular. Vai, vai manipular. É isso mesmo, vocês viram que espiritualidade não é... Gente, uma coisa que eu gosto muito de dizer, paranormalidade, mediunidade, todo ser humano tem razão, emoção e sensibilidade. Agora, pra ter a flor da pele, pra fazer um trabalho, precisa ter genética, a índole, a intenção. Se não, se a sua índole, se a sua intenção não for boa, a sua genética recua e você é sustentado por energias negativas. Sim. Marisa, eu gostaria que, por favor, deixe uma mensagem dentro da tua leitura pra esse momento que tá muito, afetando muito todos os sentidos financeiros, saúde, família. É assim, essa mensagem, inclusive, foi até passada pra mim, de uma amiga, recebi um áudio dela, se precisar depois eu posso até passar pra vocês esse áudio. Essa mensagem eles já passaram há 11 anos atrás, que ia chegar uma época, mais ou menos nessa... Dentro de 10, 11 anos, que ia chegar uma época que ia acontecer uma coisa muito grave, mundialmente, porque o que tá faltando hoje? Respeito com o próximo, amor, não tem mais respeito, não tem consideração pai, mãe, filho, vizinho... Então, hoje, tudo é... Eu vou fazer isso amanhã. Não, não tá preocupado, eu vou visitar minha família amanhã. Eu vou pegar meu filho, eu vou abraçar meu filho. Então, não tá tendo mais esse convívio familiar. As pessoas perderam a dignidade, perderam acho que tudo, na verdade. O respeito, o limite... O respeito, o limite, o ser humano, ele não pensa em outra coisa a não ser prejudicar o próximo... E dinheiro, dinheiro é essencial, mas não é tudo. Como também preservar, no nosso caso, o meio ambiente, né? A gente trabalha muito com as energias do meio ambiente. Entraram muito, esqueceram que a parte espiritual, porque todas as religiões existem. Então, tá faltando um pouco de fé. Não, e também de... Porque as religiões estão sendo controladas pela razão e pela conveniência. Porque, caso contrário, a coisa seria... Se fosse só pela espiritualidade, não haveria tanta perseguição, tanto chantageismo, tanto oportunismo. Por quê? Porque são razões usando a fraqueza do outro. Isso, então a parte espiritual não pode, na verdade, são pouquíssimos, né? Que se pode ver que hoje... Está passando uma mensagem, eu recebi um muito lindo de um médium que desencarnou em 1941, que realmente é o que está acontecendo. As pessoas não estão nem aí pra nada. É, tá certo, Marisa? Porque as pessoas... O indivíduo é uma coisa. O indivíduo, quando... Eu sou um indivíduo, preciso me organizar, preciso ter limite, preciso dar limite. O individual... Desculpe. O individualismo, eu sou, eu quero, tenho que ser como eu quero, eu te manipulo, faço... Isso é o individualismo que se... O indivíduo transferiu pro individualismo esse egoísmo. É, porque eu quero ver agora, né? É, com esse vírus, infelizmente, cadê? É, aquele que cura isso, o pastor, o curandeiro, aquele, aquele e o outro. Não, tem que ter a fé e acreditar e... O que acredito eu, que muita gente não está vendo o que realmente está acontecendo, deveria ir primeiro pro outro lado dar uma olhada pra voltar... Ah, sim, é. ...e ver realmente o que está acontecendo, porque a situação é bem delicada. É, meu Deus. E tu, Amadinho, qual é a tua mensagem? Eu vejo muito, assim, como a parte, assim, principalmente da natureza, né? Que no nosso caso, assim, a gente trabalha muito com energias e forças. Até aconteceu comigo esses dias. Eu fui na cachoeirinha aqui de Jornópolis, passear. Eu até papo com um amigo que faz tempo que eu não vejo. E eu vi, assim, a quantidade de trabalhos que estão feitos ali, de oferendas espirituais. Que nem a gente oferende um presente ao nosso amigo. Na nossa linha de umbano, a gente oferende um presente ao nosso orixá. Ou em agradecimento, ou em alguma coisa que a gente precisa. Mas, beleza, você foi lá, fez a sua entrega. Tem coisa que está lá que você colocou, nem garrafa de vidro. Garrafa de vidro, a natureza não vai decompor, vai levar anos. Não custa nada você, depois de um tempo, sei lá, limpar e trazer de volta. Isso mesmo. Então, acho que a gente tem que pensar em tudo dentro desse momento. Refletir sobre o que a gente deixa para o meio ambiente. O que a gente está tirando do meio ambiente. Porque a gente precisa usar. Só que está naquela. Vamos usar com consciência, né? Preservando o nosso ambiente. Eu acho que a minha parte espiritual de mensagem seria nesse sentido. A gente pensar essa da gente. E voltar diferente quando voltar, né? E não querer mudar a parte espiritual. Porque naquela época, por exemplo, o preto velho, ele fuma um cigarro de palha. Hoje eu estou ouvindo algumas pessoas dizerem. Não, mas ele não vai fumar. Então, peraí. É o médium ou é a entidade? Eu sou muito criticada. Aproveitando, nós estamos entre amigos, quando eu apareço com o cigarro de palha. Houve uma época, eu não fazia, não usava mais o cigarro de palha. Eu não é pelo... O que é que acontece? O meu pai sempre me ensinou que o cigarro de palha era mais saudável que o outro. Eu, como trabalho com o elemento fogo, eu não vou ficar com uma fogueira pendurada nas minhas costas. Então, eu passei para o cigarro de palha. Eu fui tão criticada que uma época eu tinha vergonha. Eu escondi o meu cigarro. Daí, peraí, peraí, eu não trago, não estou mandando ninguém fumar, não faço propaganda do cigarro e vem me criticar. Agora, eu já sei, o cigarro é o meu elemento fogo que, às vezes, eu preciso, não vou andar com uma fogueira nas minhas costas, né? Como eu não acendo vela. Então, eu preciso de um... Eu sei que esse foguinho aqui vai me ajudar. É isso, as pessoas têm... Claro, temos que respeitar. Mas não... Porque a crítica em tudo... Porque a minha religião não aceita, eu te critico. E estão querendo mudar a essência, né? Da espiritualidade. Estão querendo manipular, né? É, controlar, isso mesmo. É muito importante. Então, infelizmente, você precisa pegar um médium raiz, ali está difícil. Hoje está bem complicado. Está, sim. É porque... Fora que muitas pessoas buscam o que elas querem de receber, ouvir. Não o que elas precisam ouvir. Puxa, eu sei disso. Tem gente que fica a pé da vida. Um dia, às vezes, um mandou... Porque é grátis, mas quem quer, paga. Mandou uma pergunta e depois me devolve, porque não foi tão claro. Sabe? Quer dizer, não saiu como eu queria. Eu disse para o João, devolve. Porque ele queria uma consulta de 45 minutos. Não uma resposta. Devolvemos o dinheiro. Porque as pessoas acham que tem que ser como eu quero. Então, você está muito certo. Na verdade, chega, né, Cleito? Nós até... Até a gente vê isso aí nas giras que a gente faz, nos encontros que a gente faz, né? A pessoa já chega ali com aquela sede e fala, eu quero ouvir que eu vou ganhar tal coisa. Que eu vou voltar com o meu namorado. Vou voltar com o amor da minha vida. Que eu quero que a entidade me passe um trabalho para eu voltar com ele. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Só que será que o sentido da sua vida não é com ele? O seu fluxo não é com ele? O que você tinha que viver e vivenciar com ele, a espiritualidade? Já acabou. Você tem que pegar e a entidade te falar o que realmente você precisa ouvir. O que você precisa para você. É doloroso para a gente? É. Mas está naquela. Você já foi ali com o coração aberto. Você está indo para ouvir o que você precisa. A cura que você necessita receber. Mas as pessoas não... É o individualismo. Não me interessa se ele gosta de mim. Eu quero ele. Eu quero ele. Não tem a sequência da emoção. Não tem o egoísmo. Porque esse objeto é meu e que se dane. E quer ter a posse. Fora que acredita aquelas pessoas, né? Nossa, eu vou devolver seu amor em três dias. Devolver seu amor em sete dias. Mas a espiritualidade tem tempo. O tempo dele já é diferente do nosso. É isso mesmo. É devolver seu marido, seu noivo em sete dias. Cobra não sei quanto de você, leva não sei quanto. As pessoas estão tirando isso, gente. Querida, agora eu vou contar uma coisa que aconteceu quando eu morava em São Paulo há mais de quinze anos. Lembra, João? Aquele... É famoso, não sei onde que ele anda. Não é nenhum desses aí. Eu acho que ele já estava meio de idade. Ele não se recolheu. Ele foi na minha casa conversar. Conversando. Eu disse, ah, mas você sabe que isso é... Era um pai de santo. Era um pai de santo. Eu disse, tu sabe que isso tudo, muita coisa, vocês estão enganando. Não é assim, existe o trabalho direcionado, mas dentro do contexto, não é assim como vocês fazem. Sabe o que foi que ele disse? Que eu me choquei até hoje, eu me choquei. Rosa, é dinheiro fácil e as pessoas pedem e é dinheiro fácil. E era um homem de peso. Infelizmente, tem. Infelizmente, muitas pessoas levam a espiritualidade para esse lado. Dinheiro de peso. Infelizmente. Eu nunca esqueço. Lembra, meu bem? Lembro. Ah, morava na Guanambiz ali. Um ponto que eu queria tocar também com vocês aí, que eu tenho visto na internet, é que muitas pessoas estão falando que não estão sentindo as suas entidades nesse momento. A gente sabe que realmente a linha dos pretos velhos estão trabalhando realmente com curas muito poderosas em hospitais aí, imensos, né? Mas tá naquela. Será que realmente é um medo da pessoa também que envolve isso, Rosa? O que você... da sua área, o que você acha? É a insegurança, né? Porque, vamos dizer, nós, humanos, trabalhamos muito no coletivo. Nós, paranormais. Aí, se tu te prende naquele movimento coletivo, vê medo, vê insegurança, a pessoa entra em pânico. Entra em pânico. E vai se fechando. O que é que tu acha, Marisa? É exatamente isso mesmo. As minhas estão tudo, claro, tem as linhas próprias que estão lá encaminhando. Não são todas que cada um tem uma missão ali pra fazer, pra cumprir. Então, elas estão trabalhando muito, realmente estão, mas estão fazendo... Dentro do padrão o quê? Dentro do padrão. Dentro do padrão vibratório. Ela é criada pelo homem, mas tem a força da morte. Força da morte. Poder da morte. E nós não pudemos ir contra isso. O homem fez errado. O homem permitiu que ela viesse com a velocidade. O homem, quer dizer, o homem cometeu um erro, permitiu que a morte viesse com essa velocidade. Claro, que tu vai rezar, tua fé, tuas coisas, vai direcionar. Mas aí depende a junção da pessoa contigo. E tá vindo... Tu não vai dizer que tá vindo a resposta aí. Tá vindo a resposta aí. Porque até a gente ver que, assim, você coloca como se fosse um bloqueio na sua frente, a entidade não é aquela. Ela vai respeitar o seu tempo. Você tá com medo. Então, ela não vai te acompanhar. Ela tá te protegendo ali. Mas você colocou uma barreira acima dela. Isso, eu acho. Às vezes até porque você tá ouvindo pela mídia. Tá falando, ah, tá matando tantas pessoas. Mas não tão falando tanto... O lado positivo. Tão curando também, enquanto as pessoas. Então, tão te jogando negatividade. E nisso você vai carregando. E você acaba criando um bloqueio. De você não sentir a sua entidade. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. As pessoas falam em muitas religiões, muitas coisas. Tem o ego do poder. Quem tem poder é a morte. Que ninguém conseguiu dominar ela. Essa tem poder. Bate de frente com ela pra te ver. É a única certeza que a gente tem da vida. Eu tenho certeza. Ah, eu tenho poder, a minha religião... Ninguém tem poder. Cadê o poder que é pregado? Tem alguns acertos, né? Tem acertos. A morte, eu sei, uma coisa que é muito forte. Ninguém domina ela. Dá brecha pra ver. Ó, o homem cometeu uma experiência errada. Foi contaminando e ninguém conseguiu... Nem a ciência conseguiu barrar ela ainda. Porque isso só vai ser barrado com uma vacina, né? Inclusive, no caso da morte aí, a gente tinha uma visão diferente dela antes de ser espírita também, né? É. Hoje a gente leva ela de modo mais natural, né? Mais natural. Porque antigamente a gente fica muito bitolado naquela. Ah, eu vou morrer. O que vai acontecer depois que eu morrer? O que vai acontecer comigo? Pra onde eu vou? Eu vou sumir? Vou evaporar? Não. É uma dúvida que todo mundo tem. Só que quanto mais você vai se atraindo, lendo, buscando, conversando com as entidades durante as giras, você vai aprendendo e tendo uma maior tranquilidade relacionada a essa morte. Você vai lá com uma maior tranquilidade. Eu respeito muito a morte. Ela, pra mim, é uma das protetoras. Mas aí eu quero ver o teu poder contra ela. Nem a ciência, nem os intelectuais ainda acharam. Vão achar. Não é pra já. Vão achar coisas que vão amenizando, entendeu? Mas o importante disso, João, eu não falei ainda, mas vou falar. Que vai haver uma... A vacina que vão fazer pra isso vai facilitar. É uma vacina contra todas as outras gripes, as outras coisas. Por isso que vai demorar um pouquinho. E tem que demorar. Porque se alguém criar uma vacina hoje, você vai usar? Não. Ninguém é doido. Entendeu? Ninguém é doido. Então tenha o tempo de demora por isso mesmo. E também vai ser assim. Não tem a gripe isso, gripe aquilo, gripe... Gripe fluína, gripe... Essa vacina, ela vai ser uma vacina única. Muito interessante. Muito interessante. E vem de onde? Não vem do Brasil. Não espere do Brasil. Não é que nós não tenhamos grandes cientistas. É que nós não temos cobertura. Nós temos grandes cientistas, especialistas, mas não temos a cobertura. Não temos investimento muito bom aqui também. Nós temos investimento e esse investimento é longo. E a cobertura é muito imediata ligada no dinheiro. E também nem tão preocupado, né? A verdade é essa. Não afronte a morte. Ela não tem medo de nada, nem de vivo, de ciência, de religião. Tanto é que tem gente morrendo de todas as crenças e de tudo. Olha, meu querido, bate-cabeça. Bate-cabeça e digo, olha, aí vem a história que dentro do meu conceito eu tenho uma força, minha força vai para o cosmo, traz tranquilidade para mim me cuidar, para que os meus guias me direcionem uma orientação, me fortaleçam e eu tenha clareza das coisas. E quando a gente tiver muito acumulado, muito pesado, a gente vai buscar um lugar para se limpar, se libertar e voltar ao nosso equilíbrio. Porque o sentido de tudo é todo mundo ter o seu equilíbrio. Isso. Todas as áreas. Aí vocês trabalham nas oferendas, nas coisas. Eu sou mais diferente. Mas as nossas diferentes, cada um faz o seu facilitador. Eu acho bonita até a frase. Cada médium tem o seu jeito de se limpar. Tem o seu jeito. Cada médium tem o seu jeito. Não é que um é melhor que o outro. Não, cada médium trabalha de um jeito. Eu digo que tem suas ferramentas. Sim. Ah, tem as suas ferramentas. Porque a fé é uma só. Ou tem fé, não existe meia fé. Não. Ou tem fé, ou faz direito, ou não faz. Agora faz o que eles querem, não o que tu quer. O que eles querem. Aí vem essas religiões induzidas. Que não é um elo com a sua genética, com seus mentores. Aí é induzido, né gente? Que se a gente pensar, a briga de todas as religiões é que as pessoas sejam mais humildes. Pensem mais nos outros. Mas elas pregam, mas não agem. Mas não agem. São algumas pessoas dentro das religiões que vão utilizar e vão acordar. Opa, eu preciso ser humilde, não posso atrapalhar ninguém. Não posso ser hipócrita. Tenho que ter empatia com o próximo. Mas tem uma coisa, Amadinho. Pega, mas as pessoas não tem. E tem uma coisa. E não é assim. Fica bonzinho que tu vai ganhar um pirulito. Tu tem que ter consciência. Não tem que ser isso. Não, ai, eu vou ser bonzinho pra ti, educado, porque estão me mandando e eu vou pagar. Tem que ser natural. Eu tenho que pensar. O que eu não quero pra você, eu não quero pra mim. Perfeito. O que o meu inimigo quer pra mim, eu não quero pra ele. Não tenha dúvida. Eu concordo plenamente. Hoje nós estamos fazendo gira fechado, não faço gira aberto. Aliás, nunca fiz, nunca gostei. Porque se ver um médico que trabalha, não faz muito bem. Ou faz bem feito pra ajudar, ou não faz. Fica quietinho em casa, porque eu perdi a energia. Faz muito bem. Até porque se a pessoa ficar lá mistificando, ficar mentindo, quem vai atrair coisa ruim vai ser a gente mesmo. E depois vai ser difícil pra nós ajudar essa pessoa ainda. É responsável, né? Porque você tá abrindo espaço. A gente fica totalmente fechada. Mesmo assim, fazendo fechada, entra algum oportunista de fora e ainda sai falando mal. Aí depois, não... E volta no que a gente falou. Sai falando mal, porque a pessoa não enxerga... Ela não é... Não ouviu o que ela queria. O guia diz uma coisa que incomoda, aí ela sai falar mal de ti. Porque não era isso que ela queria ouvir. Procura um guia, o guia te diz umas verdades, se ofende porque não era aquilo. Na hora que você tá frente a frente com o guia, você fala, opa, ele tá falando a verdade. Mas virou as costas, opa. O que ele falou ficou lá dentro. Não é o que eu quero e não é que isso aí, que tudo... Não é que eu queira que as pessoas saibam. Então, vocês estão muito certas, Amadil, escolha quem conviva. Os oportunistas têm também as pessoas de religião que as pregam, mas tem os oportunistas que vêm a nós, a vocês, né? Isso que nós temos que... Aí fazemos, bem fechado, bem pouquíssimas pessoas mesmo. Temos que selecionar, porque quem não é pra ajudar, ou soma, ou some. É, bum, 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 bum. Ou some, ou soma com a gente, faz uma corrente, ou some. É, nós temos que aceitar os outros, né? Não cuidar da vida dos outros, né? Como a gente jamais vai negar ajuda pra alguém que esteja precisando, entendeu? Não, realmente que esteja precisando. Não de querer se limpar, esconder os seus erros. E depois criticá-los, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Tu faz muito bem. Escolha quem entre no teu universo pra você não absorver carga manipuladora de racionais. Vocês fazem muito bem. Obrigado, Marisa. Obrigado, Amadinho. Muito obrigado a todos. Viu? A espiritualidade... E uma outra coisa que eu queria colocar, que eu acho até engraçado, assim, que... Quando eu era católico, assim, de pequeno, assim, eu sempre fui curioso religioso. Queria conhecer as outras religiões. Porque ia na igreja e o pessoal falava, espiritismo é ruim. Não escuta o tal do Chico Xavier. Indiretamente, sem perceber, o Chico Xavier colocava uma frase lá em algum programa no SBT, eu ia lá e desligava o canal. Certo? Eu trocava o canal, não queria nem ouvir o que ele tava falando. Porque a religião me falou aquilo que era ruim. E eu aceitei aquilo como verdade. Só que eu comecei a me contestar. Eu falei, será que realmente é ruim quem tá lá? Eu conheço pessoas que são sensacionais e estão em outras religiões. Por que que eu não posso... Por que que a verdade da pessoa também não pode ser verdade pra mim? Ou a gente entrar num senso comum, nós dois. Isso mesmo. Aí que eu comecei a desmistificar o que eu tinha de conhecimento. Hoje eu sei que as frases do Chico Xavier, a vivência que ele teve, é um cara sensacional. Mas eu tinha uma visão negativa. Chico Xavier, como é aquele que a gente gosta? Zé Rigor. Zé Rigor, gente. Tanto é que a NASA estudou o Zé Rigor durante 10 anos e disse que ele não era um ser desse planeta. E foi os dois perseguiditos. Por isso que o pessoal foi se adaptando. Porque a pessoa não é comum pra você, eu vou criticar ela. A pessoa é uma pessoa humilde, é uma pessoa carinhosa, tá tentando fazer o bem pras outras pessoas. Independente do que ela acredita. A verdade pra ela é a verdade que ela evoluiu e conquistou pra ela. Só não pode manipular e prejudicar. Quer dizer, a minha liberdade, ela tem um limite porque eu tenho que respeitar a liberdade. Eu posso sim botar limite quando tu invade a minha liberdade. Mas com respeito, com educação, distanciando das pessoas. Tu não precisa conviver com pessoas que tu sabe que gera negativo. E é uma coisa que ninguém faz, né? Vai debater, vão debater ideias. Eu não debato pessoas. Eu debato a ideia dela pra gente tentar entrar num consenso. Sabe, querido, eu tô... Depois de decisão, quando a pessoa vem debater muito comigo, eu digo... Depois, quando tu morrer, a gente se encontra. Por que eu vou me... Por que você vai falar de gastar tempo? Por que eu vou perder tempo? Agora estamos no finalzinho. E vocês que têm a mesma opinião, o mesmo respeito, a mesma integridade consigo, com a sua fé e com o seu semelhante, eles vão deixar os meios de comunicação e vocês podem trocar ideias, né, queridos? E você queria deixar o último comentário, por favor. Essa mensagem que eu quero deixar é... Algumas pessoas que são leigas, na parte espiritual, que estão entrando, não precisa frequentar um centro, ter que ir ali toda semana. Isso vem de berço. Procura um lugar idôneo pra ir, um lugar que vê que realmente seja verdadeiro. Hoje tem muita manipulação. Claro, precisa estudar, aprender realmente. Mas não vai lá na internet, eu quero uma entidade forte, uma padilha, um caboclo, um Oxóssi, um Ogum, que não é assim que funciona. Eles veem naturalmente. Como tem muitas pessoas também que chegam e já falam, nossa, eu vou comprar uma guia, eu vou comprar umas guias pra minhas entidades. Mas não sabe nem o que a sua entidade quer. Não sabe nem quem é quem. Compra, chega lá na hora, a entidade fala, não, não quero, não vou usar. Vai com calma. É o controle, né, Madrisa? Vai com calma. É um passo de cada vez. Isso é uma vivência, né, Madrisa? É uma vivência contínua. A gente tá sempre atentando. A espiritualidade é uma criança que nasce. E mim nasceu com 17 anos, vou fazer 48. Esse ano, então, você tem que dar um passo de cada vez. A dele nasceu com 10? A minha nasceu com 10 a 12, hoje eu tenho 32. E sempre tô aprendendo cada dia mais. E eu acho, assim, que meu ponto de vista, eu respeito todas as religiões, desde que também respeitem a minha. Ah, eu concordo contigo. Então, olha, vocês têm Instagram, né? Sim. Então, eles vão deixar. Como é o nome do teu Instagram? Ah, assim, de cabeça, eu não lembro. Ah, não, eles vão deixar o Instagram. E vocês que têm essa consciência de amor, de respeito, de integração, é uma boa conversa pra trocarem. Muito obrigada a todos. Estamos na casa da Marisa. É sítio aqui, o que é? É uma chácara. É uma chácara perto da represa. Entre serras e águas. Entre serras e águas. É uma delícia. Pode notar que, por exemplo, eu tô aqui com o meu foguinho aqui. Quando tiver esse fogão aí, esse fogaréu, vocês vão saber que eu tô na casa da Marisa. Gente, muito obrigada, queridos. Muito obrigada, Rosa. Muita gradidão, muito respeito a todos. Até porque nós somos amigos há muitos anos, né, Marisa? Há um respeito. Isso que é o bom entre nós, né, queridos? Isso, com certeza. Essa é a mensagem. Concluindo aqui essa entrevista, a mensagem, o posicionamento que eles têm, que eu admiro muito. Nós formamos ideias. Eu sou uma vidente. Ela é mãe de santo. Ele é o médio. E somos amigos há muitos anos, né, queridos? Sem dúvida. Com respeito. Então, gente, até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.